Galerinha, curte, comenta e compartilha o vídeo pra dar aquele apoio no nosso canal. Tchau, tchau e bom vídeo pra vocês. Oi, bom dia. Ah, que bom falar com você, Rukia. Ora, ora. Meu querido Ichigo já sente minha falta, hein? Ah, é... Então, sabe, Rukia, o Shad e o Yu-Yu tá aqui, sabe? Tipo, eu tô conversando com o aplicativo da Sociedade das Almas pra mostrar pra eles. E, sabe, você tá no Viva Voz. Então, dá pra parar de falar assim? O quê? Vai me bater? Dependendo de como for, eu apoio. Eu... Nelga, eu não... Eu só paro de falar, não precisava desligar na minha cara. Ela não pode mais ouvir agora, o idiota. Ah, é. Tem isso. Ih, mas que rola, hein? Mas, Lúcia, você é o meu raio de luz. Eu não posso viver sem você. Por favor, não. Alejandro, você sabe que não podemos. Não. Eu não me importo mais com isso. Ih, Tigo, minha novela. Volta de volta agora. Tô perdendo o momento-chave, poxa. Olha, eu não vou deixar você ficar assistindo isso aí direto. Daqui a pouco, você começa a ter aquelas suas ideias erradas e uns pensamentos idiotas. E fica toda melosa por causa de uma seriezinha. Vamos lá, dá uma chance. É apenas uma história de amor. Como aquela do Romeu que você gosta. Por que você não senta e assiste um pouco comigo, hein? Olha, você vai ter que me convencer depois. Mas eu vou dar uma chance pra sua novela, tá bom? Será que... Será que eles vão ficar juntos? Olha só quem tá gostando da novela. Ih, Tigo, abre aqui pra mim. Hã? Como assim? De jeito nenhum. Você sabe abrir uma caixinha de suco, não sabe? Olha. Hã? Já faz muito tempo que a gente tava no ensino médio. Você já aprendeu muita coisa, então não precisa de ajuda pra qualquer coisinha simples assim. Mas eu gosto quando você coloca dentro. Ah, me dá isso aqui logo, hein? Se que eu me desce. Ah, joga. E aí? Hi, isso. Ué, o que foi? Agora eu não posso mais te dar um beijo ou algo do tipo, hein? Agora não, né? Ele está no meio do campo de batalha. Ah, é. Tem... Tem isso, né? E se eu te contar que eu meio que esqueci? Como assim você se esqueceu? Que você estava tão linda com esse novo visual que eu acabei... Me distraindo e focando mais em você. Então, vamos acabar logo com isso e com eles, pra que a gente possa ir logo pra casa aproveitar, hein? O que você acha? Não adianta. O negócio é trabalho a sério. Sinceramente, eu não lembrava que o dia na Sociedade das Almas era tão quente. O que andou acontecendo por aqui? Você nunca foi tão quente assim? Ou eu nunca vim no verão ou algo do tipo? E pergunta... Como que você não está com calor? Tipo, essa capa de capitã, rai-ori, roupa e tudo mais é tão quente. Ainda lendo mais que a roupa por baixo é preta. Ai, eu achei que você nunca fosse perguntar. Eu tenho um segredinho para saber dias como este. Segredo? Que segre... O que você está fazendo? Só não contar pra ninguém, tá bom? Nosso segredo. Olha só, eu tenho um uniforme no mesmo estilo da iPhone. É perfeito pro verão, não acha? É... É raro eu usar. Mas acha que fica boninho, Itili? Ah, Itigo? Ah, deu mais calor agora. E neste momento, Itigo, sobrecarregado, passou mal de calor. Ai, minha nossa! Essa coleção limitada de Dia dos Namorados das Fofuras Fofinhas é realmente incrível. Muito obrigada, Itigo! Bom, eu... Vi na loja uns tempos atrás. E achei que pra essa data especial você ia gostar disso. Eu fico feliz que você gostou. Bom, então é isso. Boa noite. Pera lá. O presente acabou sendo até melhor do que o próprio Itigo imaginou. Foi realmente um grande presente. Depois disso, Itigo descobriu da pior maneira que ele ficaria sozinho, pois a Rúquia ficou cuidando do Chupi, o Fofuxo, desde os dias dos namorados, deixando ele dormindo toda noite sozinho. Deixa eu ver se eu entendi. Eu perdi pra um bicho de pelúcia? Itigo! Eu não tô achando fofinho! Você sabe o que houve com ele? Não, o bicho de pelúcia que você me trocou. Ah, não, relaxa. Deixei no escritório. Eu só vou deixar com você quando eu não estiver aqui pra te fazer companhia. Ah! Então, você prefere ficar agarradinha comigo em vez dele? Agora que ele não tá aqui? Não, tá tudo bem. Eu gosto de ficar no escritório também. E também eu tô muito cansada pra ir buscar ele uma hora dessas. Ok, tá bom então. Nesse caso, eu vou usar você de substituto, beleza? Isso aí! Não contava com minha astúcia. Caramba, passou bastante tempo, né? E você continua pequena? Ah! Ei! Bem, se for dessa forma, então por que você não coloca alguns centímetros em mim, hein? Oh, calma lá. Eu só tava zoando. Ah, que felicidade. Podemos finalmente tirar um final de semana pra gente de casal, depois de tantos dias sem parar de trabalhar. É tão relaxante. Eu aposto que você deve estar nervoso. Parece ser a nossa primeira vez nos termas juntos, né? Olha, tecnicamente não é a primeira vez assim. A gente já tomou banho junto nas termas do senhor Tenjiro faz alguns anos atrás. Só que você tropeçou e caiu de cara na piscina. E ficou boiando e, sabe, meio que tipo... Você tava pelada boiando com a sua bunda pra cima, na água quente. Eu fiquei com a imagem na minha cabeça por algumas semanas, sabe? Eu meio que não consegui tirar ela. Ah, é... Eu nunca tinha te contado que isso aconteceu, né? Você não se lembra, né? Você viu minha bunda de fora e não me contou. Agora eu sei porque você ficou estranho por semanas. Você queria falar assim o quê? Pedisse uma desculpa do tipo... Olha, Hulk, desculpa por ter visto sua bunda pelada quando você caiu nas termas quentes quando a gente tava descansando. E desde então eu fico pensando em comer pêssegos. Você queria falar assim o quê? Isso? Sim. Ei, volta aqui. Você não vai ficar brava com algo assim depois de tanto tempo, né? Pô, já faz alguns anos. Não preciso ficar brava com isso. Não. Eu só queria te mostrar eu mesma dessa vez. Droga, Hulk, por que você faz isso? Ah, agora você tá nervoso.